Espina, 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 a bunda dela gira igual espina, espina, simons, ué, simons, ué, simons, ué, tô só gotinha pra dar pra minha mina, linha, 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 gelo da boca eu me deixo assim, ué, time, ué, time, na, 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 mistura com essa prometazinha. Please don't touch my rub, keep it in the safe, diamonds on my wrist, diamonds on my bitch, you don't know my name, na, na in the game, things don't stay the same, money make it rain, rain, Saco my dick, she check on gossip, my team never change, my team in the lane, yeah, yeah, we running shit in the low, we running shit in the low, I hate your business, you fool, I hear that man. Pode chorar, linha, 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 ué, entrelinha já cortei sua pi, foi na mão, linha, 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 pode chorar, te cortei na mão nem devolvi, Foda-se mano, cê não ando trap, rica de móvel e já te roubou, pode falar que não é tudo, tá mec, quando cê canta, parece robô. Eu só quero paz e fé, ué, eu não sei o que cê quer, ué, eu já me sinto mais leve, ué, rouba a levada do Dex, ué. Já tem Robo Cup, gelo no meu link, D-boy fala pra mim como faz Scurps. Ela espina, joga a bunda no meu jeans, né, né, uá, uá, surpreende, ei, java. Time já tá lá na quadra, dois, três pire empacada, conta nos dólar na sala, ué, 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 ué. Se quiser desbrava, dois, três pire espalha, ué. Espina, 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 a bunda dela gira igual espina, espina, simons, ué, ref, simons, ué. Tu só gote pra dar pra minha mina, linha, 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 gelo double cup e deixa assim, ué. Minha tímida, ué, tímida, mistura com essa prometazinha. Uh, uh.